E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins, para participar basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Ó, Clã, estamos aqui na conta agora do JV, JV, JV. Conseguimos entrar na conta dele. Vamos lá, PicPay, cupom SONHO. Vamos lançar 100 doletras aqui de depósito na conta dele e vamos ver o que vai dar. Vamos fazer o seguinte, vamos garantir pelo menos duas skins aqui na Covert e depois a gente mete o louco. Ele mandou aqui, mas pelo menos vamos recuperar a parte... Vamos recuperar... É, já aprofitamos mais do que ele mandou. Safe, easy. R$ 20. Pelo menos pagou os bits que você mandou agora, dá para não é meter o louco. Porque a Luxury Gloves Mini é meteção de louco, pô. Pode ser que dê ruim, pode ser que dê bom. A Luxury Gloves Mini é de quatro, de quatro, de quatro em quatro. Ai, meu Deus do céu. É, mano, isso daqui... É muita meteção. Caralho. Pior que a gente pegou três Provébile Fair bom aqui, viu? Se a gente estivesse em outra caixa, olha só, 93, 85... Mas tá bom, vamos, bora. Porra, de novo, dois Provébile Fair bom. Tipo, a conta dele tá com Provébiles muito bons, ó. 93, 93. Só que o foda é que a gente tá em uma caixa extremamente arriscada. Depositou, Gabriel. Depositou, sim. Vamos, caralho! Porra! É Luxury Gloves Mini, véi! É Luxury Gloves Mini, véi! Vamos! Garantimos duas skinzinhas. Uma Cannon Revolution, uma 5-7 Angry Mob. Que, inclusive, já tá dando pra pegar ela aqui, a coera. E aí, mano, ele falou pra gente... Você tava sentindo algo, né, JV? O JV, 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 tava sentindo algo. Olha, olha aqui. Aceitei. Que tal umas Luxury Gloves Mini? Tento que você sentir no coração. Sabe muito! Sabe muito! Vamos pegar aqui. Essa Cool Mind não está disponível. Porém, olha as skins que tá dando pra pegar. M9 Stained. Carambit Borel Forest. M9 Rust Coat. Baioneta Autotrônica. Meu amigo! Baioneta Autotrônica. Meu sonho. Aí, ó. Ele falou que o sonho dele é a Baioneta Autotrônica. Então, a gente depositou 100 dólares pra ele usando o cupom Sonho. Virou 140. Com os 40 dólares do bônus, a gente ganhou a Caneon e a 5-7. A gente ganhou a Baioneta de 600 dólares com o Proveble 9993. E ainda tem 90, véi! Agora, aqui, ele acabou de falar. Saulinho, vai atrás de uma luva pra combinar com a faca. Mas, mano, JV, na moral mesmo, aqui tu já forrou. E eu não vou deixar você querer uma luvinha. Não vou. Sabe por que eu não vou? Porque aqui eu vou ensinar você a como sair ainda mais no lucro. Porque a gente não quer saber se você tá com 600 dólares no Profit. A gente quer mais lucro ainda. É, não vou deixar, não. Vai que a gente não ganha essa luva. Porque, pô, já deu uma sorte máxima, né? Já deu uma sorte máxima. Fizemos 100 dólares virar mais de 600, pô. Ó, abrindo aqui as caixas grátis. Tranquilão. 92. 92 e 66. Coisa linda. Agora a gente tem a opção. Meter o louco ou ir no safe. E eu vou no safe. Acabou. 4 coverage. O que vier é lucro. O que vier aumenta ainda mais o lucro e ponto final. É isso. Aí, ó. Já era. 2 M4 Temucal de 28 dólares. Mais 2 Glock de 9. Mais 74 dólares na conta. E vá, pô, é isso. Acabou. Ai, eu queria a luvinha. Com 74 dólares, tu troca por uma luva e ponto final. É isso mesmo. Acabou. É isso. Baioneta Autotrônica. A K-Neon Revolution. M4 Temucal. Não só uma, duas. Glock Neonor. Não uma, duas. Aí, da hora que acabar o trade lock, ele vai e faz a trade dessas skins por uma luvinha. Opa, olha o que chegou. Toma, Lê. Baioneta Autotrônica. Ó, o JV, JV, JV mandou aí, ó. 3.400 reais lá vale. É nóis, irmão. Tava escrito no destino, né? Qual, na moral mesmo, qual era a chance da gente abrir uma caixa, vir uma luva. Só que a chance já era baixa. Mas a luva que a gente ganhou, cedo o preço, da Baioneta Autotrônica, que era o sonho seu. Lembrando, guys, é esse gonete cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar os 40% de bônus no depósito, você também pode participar de alguns sorteios. O sorteio diário, que é no dia que você depositar. E tem o sorteio do mês, que você pega todos os depósitos que você fez no mês inteiro. Uma Alp Medusa, uma M4 Blue Fósforo e 10 facas Doppler, de mais de 70 mil reais. Chegou as duas M4, que ele já até aceitou. E agora vamos somar tudo o que pegamos pra ele aqui, pra ver quantos reais virou o depósito de 100 dólares. 18 reais, mais 43 reais, mais 43 reais, mais 80 reais, mais 140 reais, mais 160 reais. Eu vou, só pra gente ter um raciocíniozinho. Com 484 reais, eu acho que ele já consegue fazer a trade pra uma luva vermelhinha. Então, só a disquinha aqui, a gente pegou 484, 100. Agora vamos colocar mais 3.393 da faca. Tivemos um profit total de quase 4 mil reais, 3.877 reais. Tá tudo aí na conta. As duas M4, a ACAS, duas Glock, a 5-7 e a faquinha autotrônica. Comenta aí se você gostaria de ganhar um depósitozinho desse do saulão na tua conta. Usando, é claro, o cupom SONHO. O maior, o melhor. É esse gonete. Cupom SONHO, 40% de bônus do seu depósito. É nóis! E esse nóis! E o que a chance não vai é? E o que a chance não vai é? E o que a chance não vai é? Tchau, tchau.